Olá, amores! Tudo bem? E hoje eu estou vindo com uma receita muito pedida por vocês. Clarinha, o que é que faz para esclarecer o cabelo de forma natural? O que é que você usa? O que é que você está fazendo com o seu cabelo que está com brilho? Gente, vocês sabem que eu só uso produtos naturais. Não uso química, não uso tonalizante, nada disso. É tudo bases naturais. Folhas, ervas, frutas, enfim. E hoje eu estou trazendo uma receita para vocês que vocês vão gostar muito. O ingrediente principal é o carvão ativado. Onde é que eu acho? Loja de produtos naturais. Gente, vocês não vão gastar nem R$3,00 por um pouquinho de carvão ativado. Porque vocês vão usar muito pouco. Cada vez que vocês fizerem essa receita, rende demais. Se vocês forem comprar em farmácia, minha filha, caia fora. Nem cogite, vocês nem pensem em perguntar o preço, porque vocês vão cair para trás. Chega na lojinha de produtos natural e pede. Moça, me dá R$3,00 de carvão ativado, mas sem mais blá blá blá, vamos saber como é que eu preparei essa receita, que é o interesse de vocês aqui hoje. E vamos lá, meninas. Para fazer esse super tratamento, vocês irão precisar de uma máscara capilar que seja de preferência escura. Eu vou usar a lama negra da Scala. Coloquei no meu potinho mais ou menos duas colheres de máscara, que é o suficiente para o meu cabelo, tá bem? Em seguida, nós iremos precisar de uma colher de café do carvão vegetal, que vocês encontram em lojas de produtos naturais. O carvão vegetal irá limpar o fio do cabelo profundamente, facilitando a ação dos outros ingredientes dessa receita. Agora eu vou colocar aqui uma colher de chá do café solúvel, que além de escurecer os fios brancos, irá proporcionar muito brilho e sedosidade aos cabelos. Vocês misturam bem até dissolver os gronzinhos do café, tá bom, meninas? E por último, eu irei colocar uma colher de chá do óleo de rícino, que além de ajudar na fixação da cor, também irá fortalecer e engrossar os fios e pontas fragilizadas. Agora é só misturar bem todos os ingredientes. Então, meninas, depois da receita que tá pronta, vocês vão lavar o cabelo, de preferência com shampoo transparente. Não é shampoo detox, não é shampoo anti-resíduos. É um shampoo transparente, tanto é que tem da Dove, tem da Pantene, que limpam profundamente o fio, sem fazer aquela limpeza mesmo, de deixar o cabelo ressecado, tá bem? Depois de ter feito isso, vocês retiram o excesso de água. É muito importante vocês retirarem o máximo possível do excesso de água do cabelo. Vocês começam a enluvar, mexa por mexa, colocam uma camiseta escura, gente, porque senão vai fazer melão, só o que eu tô dizendo. Por isso que eu não gravei a aplicação, que eu fiz uma meleira danada. Então, apliquem enluvando bastante, coloca a toquinha, deixa a gente de 40 minutos a 1 hora. É necessário esse tempo todo? É, tem que deixar sem preguiça, tá bom? Depois vocês vão enxaguar, condiciona com qualquer condicionador. Eu indico sempre o Yamacerol, porque é bom, é barato e tá acessível aí pra todo mundo. E depois de condicionar, vocês finalizam como vocês acharem melhor, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, gente, arroba no Vale da Maria, que lá também tem dicas diárias de cabelo. Se você gostou desse vídeo, ó, cadê o joinha? Compartilha e a gente se vê na próxima dica, tá bom? Beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus